Oi gente, hoje eu vim falar sobre esse livro maravilhoso, que é uma melodia de Sombras e Ruínas da Rosiane Brown. Esse daqui é mais um livro que veio pela editora Literalize, no qual eu sou parceira de novo nesse ano e eu tava muito, muito animada pra ler esse livro desde quando eles anunciaram. Esse daqui, gente, é um livro de fantasia, o primeiro livro de uma duologia e eu fiquei extremamente encantada com esse livro. Eu fui uma leitora de fantasia muito feliz ao final dessa leitura, eu fui muito bem servida com tudo que eu encontrei aqui. O livro acabou me surpreendendo bastante, então eu quero contar um pouco pra vocês sobre o que é a história do livro e por que que eu gostei tanto e vocês precisam ler ele. Mas antes de começarmos, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva. Curtam o vídeo, ativem o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos e também faça parte do clube de membros que você tem alguns benefícios e ajuda com o meu trabalho também. A história do livro, gente, acontece durante um festival que é chamado de Soustasia e nós temos como um dos protagonistas o Malik. Ele e as suas irmãs estão fugindo da cidade deles em busca de um recomeço, em busca de uma vida nova. Então ele e mais duas irmãs, uma mais velha e uma irmã mais nova de seis anos, partem então pra Zirã e aproveitam esse festival como uma oportunidade de recomeçar a vida deles. Mas quando eles estão chegando lá na cidade, já acontece em desgraça com essa família. Primeiro que o Malik acaba sendo roubado logo quando eles chegam e depois eles acabam sendo enganados por um espírito maligno. Só sei que o rolê ali que acaba acontecendo com eles resulta na sua irmãzinha mais nova de seis anos sendo sequestrada por esse espírito maligno que é uma espécie de demônio. E daí pra ele resgatar a sua irmã, ele vai ter que fazer um acordo com esse demônio. E esse demônio fala que ele vai devolver a sua irmã se ele matar a princesa herdeira de Zirã, que é a nossa outra protagonista da história, a Karina, que é essa aqui da capa. A Karina está passando por um momento muito difícil aqui no começo do livro, porque a mãe dela acaba sendo assassinada. E a morte da mãe dela acaba gerando, assim, uma grande decisão que ela acaba tomando a respeito disso. Que eu não vou falar mais sobre, porque eu acho que é mais legal vocês lerem o livro e descobrirem o que acontece a seguir. Mas essa coisa que a Karina vai precisar fazer, vai querer fazer, acaba envolvendo, de certa forma, o Malik. Então nós temos aí esses personagens que não se conhecem, mas eles vão precisar de um ao outro. Mas ao mesmo tempo, os dois passam a se tornar inimigos um do outro por conta dessas decisões. Então você fica o livro todo esperando esse encontro, quais as decisões que eles vão tomar, se alguma coisa vai mudar, se eles vão seguir algum caminho diferente. E a princípio parece que o livro é bem previsível, que você já imagina o que vai acontecer. Mas chegando em algumas partes, os caminhos vão sendo diferentes do que você esperava. E isso acabou me surpreendendo muito. As coisas acontecem totalmente diferente do que eu achava. E eu fui muito pega de surpresa. E isso me fez gostar ainda mais do livro e das decisões que foram tomadas aqui no final. E eu acho que já dá pra vocês imaginarem que pode acontecer um romance também entre esses personagens. E o livro sim, é uma fantasia que tem romance. E é aquele romance, né, que os personagens são inimigos e daí em algum momento eles podem se tornar amantes. E eu adoro esse tipo de confronto entre um casal, principalmente em livros de fantasia, porque realmente eles são inimigos. Não é igual a outros livros de romance que, ah, eles são considerados inimigos porque eles só não gostam um do outro. Aqui não, gente. Eles nem se conhecem e eles precisam ser inimigos um do outro pra conseguir o que eles querem, o que eles precisam. Então eu acho esse confronto aqui muito válido e você fica, assim, mais tenso ainda desse romance acontecer. Dessa tensão de eles acabarem se importando um com o outro a qualquer momento. Sério, isso te encanta ainda mais com o romance que pode acontecer aqui no livro. E a autora tá desenvolvendo isso de uma forma que eu gosto muito, que não é de uma forma rápida. Eu achei que a autora conseguiu construir muito bem esse relacionamento entre os personagens, que vai ser muito mais desenvolvido pro segundo livro. Então não espere tantas coisas, assim, desse primeiro livro. Eu acho que esse primeiro livro, ele já te dá aquela faísca. Já te deixa, assim, apaixonado, sabe? Com os personagens e o romance que pode acontecer. Então espere mais disso pro segundo livro, que vai ser incrível, eu tenho certeza. Eu gostei muito da forma que a autora construiu esses dois personagens. Outro ponto muito, muito importante nesse livro é que ele fala muito a respeito de família. Porque ambos os personagens estão nessa trajetória aqui da história por conta da sua família. O Malik, por causa da sua irmã mais nova e também pra proteger, de certa forma, a sua irmã mais velha, que também tá com ele. E a Karina, por causa da sua mãe também, né? Envolve muito as emoções dela de luto em todas as decisões que ela passa a tomar aqui. Mas, assim, um ponto muito, muito legal aqui no livro é a mitologia que ele tem. A parte da fantasia mesmo, da magia, assim. Aqui no livro nós temos muita magia. E é a parte, assim, mais fantástica do livro que mais me conquistou e que me deixou, assim, servida, né? Do que eu tava esperando aqui nessa fantasia. Ela é um pouquinho complicada. É um pouquinho diferente, assim, de algumas coisas que eu li. Então, eu precisei anotar, assim, marcar no livro várias explicações que ele tem. Mas a magia envolvida, ela segue muito aquele negócio de lendas. Personagens que tiveram traumas que fizeram com que seus poderes ficassem bloqueados, digamos assim. Eu tô tentando encontrar uma palavra que fale. Mas, de certa forma, esses poderes aparecem à tona em algum momento. Isso é algo que eu gosto muito, assim, livros de fantasia e eu acabei encontrando aqui. O livro, ele também tem aquele negócio da traição de personagens que será que você pode confiar? São vários elementos, assim, que eu gostei muito e que eu recomendo muito pra vocês que adoram fantasia. Eu acho que ele é um livro bom, assim, pra quem tá começando a ler fantasia também. Ele é um livro que te surpreende ao final de muitas cenas. Ele é um livro que vai te encantar pela conexão dos personagens. Sobre o destino que cada um pode ter aqui na história. As escolhas que eles acabam fazendo em frente à dor, em frente ao desespero. Sério, gente, vocês vão amar esse livro. Eu recomendo muito pra vocês. Foi uma das minhas fantasias favoritas do ano. Sério, gente, tá ali, ó, no meu top 3 de fantasia do ano. Eu só não consigo escolher quem fica em primeiro, segundo, terceiro lugar, gente. Porque, ai, sério, tem vindo fantasias incríveis. E essa daqui é uma delas que eu tô aqui, ó, panfletando pra vocês. Uma coisa que eu achei bem legal que a autora fez, ela colocou uma nota aqui no começo com os gatilhos que o livro tem. Por exemplo, ele fala sobre pensamentos de alto flagelo, violência fantasiosa, abusos emocionais e físicos, ansiedade e ataques de pânico, morte parental e de animais. Por exemplo, tem um ritual que acontece que tem o sacrifício de um cavalo. Então, se você é sensível com esse tipo de cena, né, já tem, assim, avisos aqui no começo do livro. Eu acho que todos os livros deveriam vir com isso. O livro, ele tá caro, gente, mas tem um cupom de 10% de desconto que eu vou deixar aqui na caixa de descrição pra vocês comprarem no site da editora. Você comprando pelo site também tem o frete grátis. Mas você também pode comprar na Amazon, que eu vou deixar também o link na caixa de descrição. Então, me conte nos comentários se você tem interesse em ler essa fantasia. Se você já leu e está muito ansioso pelo segundo livro, assim como eu estou, aqui do lado eu vou deixar uma playlist com a minha resenha de Feitiço dos Espinhos, que também é da editora Literalize. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!